Por que o cara não fica em casa? Com medo de vir um míssil, de alguma coisa do tipo? Sim, exatamente. Tem as pessoas que preferem ficar em casa, mas tu tem que... Tem umas regras lá que tem que seguir pela defesa civil, ela instruiu as pessoas que tem que ter duas paredes, pelo menos, entre você e fora. Pra fortalecer... Eu acho que porque cria umas lacunas, sei lá. Eu não tenho certeza. Não, tudo bem, tudo bem. Não precisa se comprometer nisso. Eu queria entender esse dia a dia do cidadão. Então ele tá... tem um toque de recolher. Sim, agora esses dois dias tem toque de recolher. Toque de recolher. Tocou a sirene, ou o cara volta pra casa, ou ele vai pra um lugar mais seguro que geralmente é lá no metrô. Abrigo, é. Que é um abrigo. Que tem rico, pobre... Sim, cachorro. Todo mundo vai ver esse abrigo. Sim. E nesse abrigo, imagino que deve ser uma má... não sei... O meu achismo leva a crer que é... Sim, as pessoas... Comida? Como é que funciona? Eles levam com eles alguma coisa. Dividem? É uma coisa bem... Sim. Você sente isso? Tipo, seu pai já foi pra esse abrigo? Seus familiares? Você já sentiu isso? Você falou que seus amigos ficaram lá embaixo do metrô, né? Sim, a minha amiga foi e falava que tinha bem pouca comida. E tava muito frio. Ela falou que tava muito, muito frio. Conto... Qual que é... Só explica, você que é carioca agora... Qual que é a temperatura lá na Ucrânia? Eu acho que no começo, agora, deve tá... Era... Era uma onda que tava mais ou menos até 10 graus durante o dia, positivo. Aí depois veio a onda... Porque já estamos em 21... Agora a gente tá em março, é. Em 21º dia... Não, em 21º dia do conflito. Ah, sim. Da guerra. Então, no começo tava... Já ficando mais quente. Mas a noite muito frio. Depois veio a onda fria, negativa, as temperaturas negativas. Agora eu, infelizmente, não sei. Quer dizer, as pessoas, então... Só pra gente contextualizar. As pessoas, então, elas estão na casa delas... Sim. Ou na... Quer dizer, elas estão no trabalho. Elas conseguem trabalhar? Como é que tá isso? As pessoas que trabalham online, eu acho que conseguem. Tudo bem. Mas, assim, trabalhos físicos... Se não é essencial, acho que não conseguem trabalhar. Não. O cara não tem... O restaurante tá fechado. Sim. É uma segunda pandemia que tá acontecendo na Ucrânia. Vamos dizer assim, de lockdown e tal. A pessoa tá lá trabalhando, então toca... Pá, toca sirene, o cara... Puta merda. Porra, esse inferno não acaba. Ou ele vai pra casa dele, que ele tem o direito de ir pra casa dele, obviamente, mas ele tem um risco. Sim. Pode vir um míssel e explodir, né? Porque a Rússia diz que não está atacando civis, mas sabemos que tá, né? Vamos jogar real. Ou ele vai pra um metrô, lá no abrigo, com uma série de pessoas que ele não conhece, num frio de quase zero grau, dependendo do caso. Tem que dormir no chão. Essa é a realidade do povo ucraniano agora. Sim. Tem que dormir no chão, tem que dormir vestido. Eu não sei se é... Você sabe como é que é a sensação de dormir vestido. Como é que você se sente quando você dorme vestido? Sim, sim, sim. Não sei se é... De falsa jeans. Não. Tipo assim, de casaco. Ah, sim. De tudo. Sim. Tá, sim, sim. É desconfortável também. Não é... Acho que o desconforto é o de menos nesse lugar, né? Mas assim, é a vida que foi tomada, porque você perdeu a vida. Você tá 21 dias sem tua vida. Esperando... Sim. O lockdown já foi você perder a vida, porque você perde o que é a vida. O que é a vida? É me encontrar com um amigo, me encontrar com a minha família, não posso ver minha mãe, a máscara, você já perdeu a vida. Vocês estão se recuperando disso e vai, e de novo perde a vida. E ainda mais, você pode perder a vida e a nação, que é uma coisa mais forte ainda pra vocês. Tá. E aí, o povo, então, ele tá tentando resgatar esse dia a dia deles e não tá sendo... não tá conseguindo, né? Bem, eu acho que nossos homens mandaram as mulheres e as crianças pra fora do país. Sim. Pior ainda, também, você pensar que você vai ficar sem seu filho. E tem as pessoas que pegaram muita pouca coisa dos pretenses. Assim, quem fez mudança... Eu fiz uma mudança agora, recentemente, eu percebi quanto que a gente acumula. E quando eu vejo que a pessoa tem que largar tudo isso, tudo que você conseguiu até hoje, né? Tua casa, né? Que é o primário da pessoa, assim, minha casa, minha fortaleza, entendeu? Você acumulou, gastou dinheiro com, sei lá, uns móveis, tudo, você tem que largar pra trás. Fotografias, que seja... Sim, fotografias, memórias, tudo isso tem que deixar pra trás, pegar três cuecas, sei lá. E viver com isso... Três calcinhas. Até não saber quando, porque... Exatamente. Aí tu vai aonde? Tu vai pela fronteira e atravessa, e não é paraíso lá. Você vive no campo de abrigo também, pros refugiados. Então... Também é feito, não é... É feito também das estruturas temporárias. E eu acho que também deve ser frio. Então... Cacete, cara. O que mais eles reclamam pra você, a galera que tá lá? O que eles mais criticam? Por mais que a Europa tá tentando também fazer todo mundo mais acomodado, assim, se sentir mais ou menos, né? Eu acho que as pessoas sabem que não é país deles lá e... Não tão sentindo integrados, porque na Europa o pessoal fala línguas diferentes, também não fala a mesma língua. Então você meio que acaba um pouco dependendo dos outros, entendeu? Vocês estão se sentindo isolados, é meio que isso? Não, eu acho que... Ativamos bastante também essa união, no sentido de pedir apoio, pedir doações pro exército, pro país, quando a Ucrânia vai se reerguer. Então as pessoas que também foram pra fora, eu acredito, elas... As mulheres, né? Elas são mais chamando atenção, falando, vai pro protesto, anti-guerra... Não sei... Não sei quanto muito você pode fazer de fora. Você saiu do perigo iminente, então... Imediato, né? Então agora só ficar nervoso... Preocupado com os... Marido, pai... Filho... Caramba, cara... É... Porra, é pesado pra caramba... Alga, você trouxe aqui uns memes, porque até numa guerra a galera tá fazendo piada, a população, é isso que... Sim, pra levantar espírito e pra se distrair também um pouquinho... Tem muita coisa acontecendo lá de meme, né? Sim... Obviamente eu não tô entendendo essa piada. Explica pra mim... Mas é que diz assim, porque a Rússia tá levando várias sanções agora, tá escrito assim... Colômbia, México, Argentina e Afganistão declararam que vão desligar a Rússia do narcotráfico. É a solução de cocaína. É a solução de cocaína, muito boa. Porque o narcotráfico lá é imenso também, né? Na Rússia. Você não pode falar, tá bom. Próximo meme... Ah, isso daí é legal... É que eles vão quebrar os dentes. Caramba, que louco, né, cara? Olha isso, que é tipo, vocês são a nós, né? E aí a gente é mais forte do que a Martela. Então... Daí dá pra entender, né? Também dá pra entender, porque vários protestos, mas realmente aconteceu essa situação, que várias pessoas fugiram de um policial e na Ucrânia uma pessoa fica parando... É, uma pessoa batendo em várias na Rússia e uma pessoa na Ucrânia tentando impedir um tanque. Entendi. Sim, sim. Que diferença. É, isso aqui é... Isso daí é mundial. Daí chegaria pra gente. Também é explicatório. Eu tenho essa piadoca ucraniana, vamos lá. Então, aqui no Brasil também gostam desse seriado que diz assim... Em breve, nova temporada de Casa de Papel. Palermo, Tokyo, Helsinki, que... Que é o presidente. A gente tem quase certeza que o Marvel vai comprar... Depois de alguma história eles vão contar. Vocês gostam muito do Casa de Papel lá também? Sim. Na Ucrânia? Que legal. As pessoas assistem também. Que lá é conhecido como Rachev Doshvayna, né? É outro nome lá. Vamos lá. Espera aí, mais uma. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Agora deu ruim. Mas é a última. Boa, Marcão. Ah, essa aqui de novo é sobre sanções. Está escrito o seguinte. É... Não estão entregando... Não estão... Fornecendo... Não estão fornecendo já há um ano... Os... Injeções de beleza. Isso é... Isso é... Essa moça é Ina e ela tem 32 anos. Mas ela é famosa lá na Rússia? Não, não é mesmo. Não, não é mesmo. Tá, entendi. Caramba, a galera está fazendo uma piada com a sanção. O motivo da piada lá maior é a sanção. Vários assuntos, é. Não sei se tem mais. Tem mais aí, Marcão? Tem mais aqui. Ah, tem esse aqui. Está escrito em inglês, né? Que a CIA está botando a foto que se chama... A Sombra do Moscou. A Fantasma do Moscou. Que levou a economia da Rússia para baixo em uma semana. Que tem um... É... Fantasma de Kiev, que já derrubou várias aviões. Sim. Esse piloto já derrubou a economia de um país. É como se fosse o Fantasma de Kiev e agora tem o Fantasma de Moscou. Sim. Que é o que destruiu lá. Vocês falaram da Marvel desse... Tem esse aqui? É, mas daí é um meme que chegou... Eu queria ver os memes nas piadas deles, cara. Tem mais alguma aí? Escrita aí em ucraniano? Que essas que são legais, cara. Que... Você estava falando para mim que o ucraniano e o russo tem diferente. Você consegue reconhecer o rosto de um russo e o rosto de um ucraniano, né? Hum... Eu diria que a gente... Não. A gente se percebe... Eu posso... Não. Eu acho que eu posso... Distinguir. Distinguir o slavo do brasileiro, do europeu. Sim, sim, sim. Mas você olha para um russo e fala... É russo? Ou você fala para o russo e fala... Cara, é ucraniano. Você se confunde. Ah, tem umas palavras que os russos... É difícil para eles pronunciar em ucraniano. Tipo? É... Palhanitsa. O que é Palhanitsa? É um... É um pão. Aham. Ucraniano. E eles acham que é polunitsa. E polunitsa em ucraniano é... Morango. Ah, entendi. Nossa. Ótimo. O que é isso daqui? Esse meme diz assim... Eu vou para o banheiro. Pelo menos vou me distrair das notícias. Chegando no banheiro... Chegando lá... Esponja. A bandeira da Ucrânia. Entendi. Entendi. É terror. Que doido. Que legal. Quer dizer, então a galera está utilizando muito... Ucraniano... Pô, tem um presidente comediante, imagino que é um povo bem humorado, né? É... Eu acho que é também igual aqui no Brasil. Sempre tem milhares de... Tem milhares de memes com mais situações absurdas que estão acontecendo. Boa. Ô Galo... Cara, só tenho a agradecer você. Eu acho que você... O que eu...